Salve galera, droidezeira, aqui é o Diego, sejam bem-vindos ao canal Android Zero Game no canal do Jogador Android. Bom galera, finalmente saiu o close de beta de um dos melhores games de Cavaleiro dos Zodíacos para mobile. O nome desse game é Sensei Awaiting, e ele está sendo desenvolvido pela Tencent Games em parceria com a Team Studios, e está sendo distribuído agora a sua versão em inglês pela GTA Arcade, a mesma desenvolvedora que trouxe pra gente aí o Rangers of Oblivion. E isso galera, até traz uma esperança do seguinte fator, que esse jogo esteja próximo de sair pro Brasil, de repente até com o idioma em português, assim como veio o Rangers of Oblivion. Bom, sobre o jogo aqui né galera, essa parte inicial aqui é bem nostálgica, né, se vocês lembrarem, está muito fiel ao anime, esse é o momento que o Seiya, né, conseguiu a Sagrada Armadura, ele e a marinha estavam indo embora quando de repente aparece a China, né, pra impedir o Seiya, e ele vai travar um combate épico aqui né cara, isso aí é muito interessante, bem nostálgico, caramba, muito da hora. É, vamos lá. O sistema de combate aqui do game cara, é baseado em turnos, mas cara, o game tem umas animações muito iradas, tem um gráfico muito bonito também cara, isso chama bastante atenção e acaba prendendo a gente muito no game. Mano, olha que da hora, essa animação da China aqui velho, é sensacional velho, sensacional. É claro que não poderia faltar né galera, aquele famoso flashback, é uma das partes muito marcantes né cara, quando o Seiya tem esses flashbacks, e ele acaba buscando né, essas memórias antigas dele, é algo que dá mais força pra ele, e ele acaba conseguindo se superar né, toda vez que ele tem essas lembranças. Isso é uma coisa bem marcante, característica né, do Seiya, muito legal isso aqui. Ó, aqui já é pra gente mexer galera, a gente vai puxar a alça aqui pra acessar a armadura, caramba mano. Nostalgia total, meus amigos, total. Nostalgia total, meu amigo, tem o seu estrangeiro, e eu veni, eu veni, eu veni, eu veni! Eu veni, eu veni! Eu veni! O que é isso? 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 Safa uma onça que vocês não tem noção. Vocês não tem noção. Kassiosu, não se acarpe o seu coração. Você tem que ver a sua verdade. A X é a Gyrishia. Tá, beleza. Hum... Vamos... Essa parte aqui, a gente pode andar, olha isso. Isso que eu tava com dúvida. A gente não precisa ir necessariamente no NPC, a gente pode clicar aqui pra andar. Ah, tem um chat aqui também. Beleza, vamos no NPC pegar a quest. Mas gostei, rapaziada. Você tem liberdade pra andar ali, ó. Maneiro. A gente tem alguns segundos pra escolher, pra preparar o nosso time. E tá ensinando aqui, ó, a habilitar o novo membro. Pelo que eu tô vendo, você pode ter... É... Seis membros, né? Na sua equipe aqui, ó. Tem duas vagas ali ainda. Que só vai habilitar quando eu subir de level, beleza? Então vamos começar aqui, né? Vamos já dar uma enchantada aqui no Shiryu. Que a gente vai ver um cólera do dragão. Bem lindo aqui, né, rapaziada? Olha isso. Cara, muito da hora. Aqui, ó. O Sinan não usar o ataque básico. Olha esse ataque combinado. Caraca, mano. Ficou muito da hora. Cara, ficou muito da hora, velho. Pô, ataque combinado. Beleza. Beleza. Acho que a gente vai... É, tá. A gente vai avançando até chegar... Acho que até chegar ali em cima, né? Tá, não precisa mais me preparar, né? Que só tem esses mesmo. Beleza. Esses aqui são... Esses carinhas são meio bundão, né? Então vai ser bem tranquilo. Vai ser mais pra gente explorar nossos poderes. Ah, tá explicando sobre a energia. Mas eu já tinha entendido isso antes. Até expliquei pra vocês. Que o ataque, ó. Consome energia. Tá vendo? Consumiu dois de energia. Se você der o ataque do C seguido, ó. Consumiu a energia toda. Aí o Jabu de Unicórnio já não pode mais dar o ataque de skill, entendeu? Porque não tem mais energia. Tem que esperar o turno. Outra coisa fenomenal, né, cara? É a câmera. Ela é livre, tá, galera? A câmera é livre de 360 graus pra você rodar e deixar o posicionamento da batalha conforme você quiser, cara. Isso aqui, pra mim, é muito lindo. Porque, às vezes, o jogo de turno, ele vem numa câmera que você não gosta. Então você poder mudar isso aqui é demais. Cara, muito lindo. Muito lindo esse ataque. Meu Deus. Mano, não tem como eu não ficar babando nesse jogo aqui, né, cara? Porque eu sou fã, entendeu? Aí é fogo, velho. Aí é fogo. Cada animação dessa, nossa, velho. Muito lindo. Brilhante! Essa batalha contra o Cassius é bem legal, velho. Tá, beleza. Não tenho o que preparar, vamos direto pra batalha. Vamos deixar o Shiryu já como. Tomem. Ué, já foi? Caraca, a primeira leva foi só com o Collier do Dragão, velho. Caraca, mano. Muito brabo. Tô gostando, hein. Tomem. O bom do Collier do Dragão é que pega em todos, né, velho? O Meteor de Pegas não pega em todos, tá ligado? Dá uma bicuda aí, elimina alguém aí, velho, pelo amor de Deus. Vamos tentar fazer um negócio bonito aqui, rapaziada. Tentar fazer um combo rápido aqui. Olha isso, ó. Cara, muito lindo, na moral. Esse ataque combinado foi uma das coisas que eu mais gostei, na moral mesmo. Então, galera, pro vídeo não ficar muito grande, a gente já vai encerrar por aqui. O jogo realmente, cara, tá muito lindo. Quem é fã, vocês vão gostar demais. E aproveitar pra avisar vocês que esse beta vai estar aberto até o dia 10 de junho. Então, sejam breves aí pra vocês estarem jogando. Antes que o beta encerre, beleza, galera? Então, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. E valeu!